Oi vida, que? Você tá chegando? Não, eu tô pronta, tô pronta, sério Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo bem descontraído, bem rapidinho No estilo filminho que eu sei que vocês gostam bastante Então assim, lá vou eu com mais um vídeo nesse estilo E gente, sim, eu quero saber sempre a opinião de vocês Comentem que tipo de temas vocês querem ver por aqui E hoje eu separei pra vocês algumas mentirinhas que as pessoas contam no dia a dia São mentirinhas tranquilas, nada demais Mas eu tenho certeza que alguém aí já passou por isso Eu já passei por isso, eu confesso E eu quero saber se você que está me assistindo também já passou Então comentem aqui qual dessas mentirinhas você já contou E eu espero muito que vocês gostem Deixem o seu curtir aqui, se inscrevam no canal E é muito legal manter vocês assim, juntinho comigo Eu fico muito, muito feliz aqui, tá bom? Beijo pra vocês! Então bora lá conferir quais são essas mentirinhas que todo mundo conta Michelle, você nem ia começar a sua dieta? É só na segunda! Olha, analisando o seu currículo está muito bom Mas eu preciso te perguntar Aqui na empresa a gente costuma ficar até mais tarde quase todos os dias Isso seria um empecilho pra você? Imagina, pra mim é super tranquilo, sério Pra que voltar pra casa, né? Oi vida! Que? Você tá chegando? Oi vida! Não, eu tô pronta! Tô pronta! Sério! Hoje eu só vou ver um episódio Ah, e só mais uma, né? Qual o problema? Cara, esse quarto tá uma zona! Meu Deus! Então, mas eu vou arrumar! Eu vou arrumar! Juro que eu vou arrumar! Daqui a pouco eu arrumo tudo! Só um minuto aí! Já arrumo! Eu prometo que eu só vou comer uma bolacha! Uma! Ai, hoje eu vou dormir cedo! Amiga, tô muito culpada! Tem um compromisso E aí, gente? Gostaram? Espero que sim! Beijo pra vocês e vejo você aí no próximo vídeo! Tchau!